Música Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje direto deste lugar lindíssimo, que é o Jardim Luz, dentro da ConstruMóvel 2013, em Lajeado. Hoje com a presença muito bacana do nosso pessoal de moda da televisão informativa, José da Costa, Soraya Laúde e Vavá Duarte, que é o responsável por toda a preparação, com uma equipe muito grande da Veste Bem, da Ótica Ras, da Joleria Rexel, da Toque Especial, da Compasso Calçado e todos os nossos patrocinadores. Vavá, vamos nessa? Vamos nessa. Eu queria chamar a atenção, neste verão, para os óculos, que as formas de todas as tendências lançadas foram o Redondo e o Gatinho. E nesses modelos, eles utilizaram bastante espelhado. Eu, particularmente, não gosto de espelhado, mas... A gente queria bastante esportivo, né? É, mas usaram bastante, né? E outra forte tendência é os óculos Oversides, que são maiores, bem maiores do que os tamanhos que se usava há um tempo atrás. Muita tartaruga também, armação tartaruga também. Há hastes nos tons pink, azul, amarelo e tons neon, também bastante utilizada. O óculos neutro e as hastes colorida. E eu quero ressaltar que óculos é um acessório lindíssimo de moda e que, além de ser moderníssimo, protege dos raios UVA, UVD e UVC, né? E só que tem que cuidar o formato dos óculos. Falaste no redondo, não é para todos que o redondo fica bem. Por exemplo, rostos de formato redondo não devem usar o óculos de redondo. Por isso é importante se conhecer, né? Tanto na roupa quanto no óculos, enfim. Eu queria colocar ainda sobre os óculos que uma coisa importante, quando tu usa um óculos grande, tu tem que cuidar muito nos acessórios. Tu não pode usar muitos acessórios, porque ele é um acessório já chamativo e não pode usar, por exemplo, brincos enormes. Fica volume sobre volume em cima do rosto. Então, isso é uma coisa que as mulheres têm que cuidar bastante. Outra coisa que eu queria destacar na parte masculina, que foi lançado bastante moletom. O moletom é a ideia refrescante desse verão na parte masculina. Foi usado bastante moletom para camisa. Como o moletom é mais armado, ele ficou uma camisa mais quadrada, né? Foi usado, inclusive, para conjuntos de camiseta e bermuda. Ficou muito lindo. Eu acho que é uma proposta bem fresca para o verão. O moletom é gostoso no verão. As pessoas costumam usar mais no frio, mas ele é bem gostoso no verão. Inclusive, eu acho que eles devem ter misturado um fio de seda, alguma coisa mais leve, que ficou mais refrescante. E ele deu um efeito mais moderno. Inclusive, nas camisas de manga curta, de moletom, você pode usar uma camisa de manga longa por baixo. Fica uma proposta muito, muito moderna. Eu estou vendo aqui também, são vários looks, os nossos telespectadores estão vendo a quantidade de tecidos, de roupas, de propostas. E este longo também... O handmade, né? O crochê. Coisa mais linda, né? Maravilhosa. Até pelas cores, né? O romantismo, eu acho que tem tudo a ver com o verão. Um degradê, então os degradê também. E a gente tem algo também que chama atenção, que é muito forte nesse verão, que é a transparência, né? Ali de uma forma mais sutil, mas ela aparece... Sem ser vulgar. Exatamente. Ela aparece em quase toda a coleção, assim como os recortes, que tem que cuidar também para não ser vulgar. É. A sensualidade foi um dos pontos que foi colocado na moda desse verão, só que eu achei muito inteligente, porque a sensualidade foi colocada como uma sensualidade adulta nesse verão. O que aconteceu? O degote foi para as costas. E tá lindo. O degote nas costas fica sempre elegante, não fica vulgar. Outra coisa, o vestido encurtou, encurtou, mas ele é limpo. Então não fica vulgarizado. Ele não é drapeado. Porque um vestido curto hoje, para ser tendência bem atual, ele é limpo e reto. E nos longos a sensualidade está nas fendas. Então abriram fendas frontais, laterais. Esse ano mesmo. Para os longos. E não é vulgar. Exatamente. Eles colocaram, na verdade, uma pitada de sensualidade latina, que foi em tops e babados, inclusive em babados em blusas, efeitos de saia. Então eles quiseram puxar mais uma sensualidade latina com isso, né? Tops, que era uma vez que estava cafonérrimo, voltou tops sim. Tops em vestidos. E, na verdade, é para puxar mais essa parte da sensualidade latina, que eu achei bem interessante. É uma das grandes novidades que voltou, né? E eu achei engraçado também, vendo as coleções, que todas as marcas que colocaram as coleções, elas não saíram muito do que elas estavam trabalhando. Ninguém quis ousar. Mas numa coleção, não sei se tu sabe, os designers, 90% é o que tu vendeste na coleção passada. E 10% tu ousa na criação. Isso é a... E tem a porcentagem que é aquelas peças clássicas, que vêm de todos os anos ainda, né? É, eu achei assim que eles não... Eles não saíram nem um pouco do que... Se trabalhava com aquela moda para a Patricinha de shopping, ficou na Patricinha de shopping e não deu uma pitada fora. É porque eles vendiam bem. É, assim, e também não... Com isso a gente chama que não teve, assim, grandes... Não teve ousadia, né? Então, cada um ficou no seu segmento e não quis apostar muito, porque eu acho pelo contexto econômico, né? Essa parte de trabalhados de rendas, que é uma parte mais artesanal, teve também bastante presente, porque é uma valorização da mão de obra das pessoas. E eu acho muito interessante isso na moda, porque a parte artesanal brasileira é muito linda e muito rica, né? Em detalhes. E eles colocaram bastante detalhes artesanais na moda. Então, eu acho bem bacana, ó... Ali se nota nitidamente a parte da sensualidade adulta. O que eles fizeram? Numa mulher... Colocaram a parte da sensualidade com o detalhe ali da renda no final da saia. E pode ver que o animal print entra em qualquer estilo no romântico. Ela tem na parte de baixo do blazer. Ela tem no blazer. Então, pra mim, o animal print é um clássico. Pra mim também. Uma paixão. Ela estaria tranquila. Com tudo. Agora, também achei o detalhe do sapato. Estava combinando muito com a roupa. Muito. Apesar que não precisa sapato combinar com roupa. Não precisa, eu sei. É verdade. Porque ele é um neutro. Ela pode botar qualquer roupa ali, que aquela sandália... A mulha... A mulha, não, desculpa. Me ajuda aqui. Pipitú? Pipitú, desculpa. O Pipitú já compromete um pouquinho mais. Mas essa sandália do meio, o que ela colocar, a roupa que ela colocar, ela combina. Excelente. É, eles colocaram na linha de sapatos uma linha mais colorida, mais flu, né? E colocaram muito, muita cor neutra, né? Ou então, se era, vai usar um botar, então tipo ali, uma estamparia de animal, né? Mas tu pode ver que no contexto geral, assim, tem muito o marrom, o nude, os sapatos. Na consultoria, Vavá, a gente costuma dizer, assim, quando tu quer desviar o olhar, por exemplo, se tu tem um peso visual maior no quadril, então tu deve usar cores na parte superior do corpo. Se tu tem o ombro mais largo, tu pode usar um sapato colorido, um neutro em cima, que desvia o teu olhar. Tu vai olhar pro sapato, é o que chega primeiro. Isso é um truque de styling que se usa bastante. É, por exemplo, pra gordinha, às vezes ela pode desviar toda a tensão da gordura dela com uma bijuteria maior e mais... Um colar longo, que ele cria essa linha vertical no corpo e isso emagrece. É, é uma dica bem bacana pra dar efeito, né? Tu pode ver, o jeans veio com vários tipos de lavagem e uma grande novidade no jeans, o patchwork de jeans. É uma tendência forte, eu acho que chega aqui, o pessoal vai usar só o ano que vem, mas é uma tendência bem forte. Jeans feito de retalhos. E também o uso do jeans com jeans, né? De combinação de lavagens diferentes. O jeans precisa estar sempre se reinventando, porque o jeans é tão clássico hoje. Mas precisa, por incrível que pareça. E a gente tem hoje jeans com aplicações, de renda, de pedras, enfim, pra dar. Esse glamour é uma peça tão clássica. Essa calça eu gostei bastante, a estamparia dela remete nessas listras verticais. E o composê do colorido é bem verão e é um composê, ele é forte as cores, mas ele é fácil de usar e de misturar. A calça estampada é indicada pra quem tem o quadril mais estreito que os ombros e quem tem as pernas mais finas, elas dão volume. Então quem tem a parte inferior mais estreita pode abusar das estampas na parte de baixo do corpo. Eu chamo atenção pra esse e pro outro look das t-shirts, né? Que eu acho que é uma das grandes tendências desse verão, né? A volta da camiseta, então, como item de moda. E essa questão do high-low, né? Tu misturar o que é chique com o que é dia a dia, como uma camisetinha. Novamente presente ali a estamparia de animal, porque eles sempre colocam bastante estamparia de animal, porque a mulher gosta muito. E tu viste a combinação da estampa de zebra com o listrado do casaco. Tá se usando muito a estampa animal com listras. Fica lindo. Só que tem um detalhe, agora que eu vou falar da lista, que eu preciso falar, porque eu não tô mais aguentando ver. A calça listrada preta e branca. Gente, calça preta e branca listrada não dá pra engordar. O listrado, em vez de ficar assim, ele fica assim. Eu já diria não dá pra usar. É, eu odiei, eu achei horrível. Mas tudo bem, a gente tá vendo todo mundo usando, pelo amor de Deus. É pra magra com perna longa. Não dá, porque deforma, as listras elas ficam tudo menos reta. E aquelas, tem aquelas calças com listras, preto e branco, apareceu, né? E aquelas saias, com preto e branco, com listras também. Mas a saída até é mais fácil, a calça que é o medonho da história. O problema da calça não é a calça, é o legging. É o legging, isso aí. É, a legging é assim, partiu, fui pro zoológico, né? Porque parece uma mulher zebra, mas então, tudo bem, mas é que... Até a zebra é mais bonito que o listrado. Mas é porque, na verdade, a zebra, que ela tem aquele panção, as listras dela ficam meio, né? Mas enfim... Porque essa aqui é uma estampa zebra e uma calça, né? Essa estampa fica lindo, combina com tudo. Eu ousaria até misturar com estampa, estampa floral. Até porque é preto e branco, é mais fácil pra quem gosta de misturar estampas, né? É um neutro, né? Excelente. E fica bastante... E não aumenta volume porque é uma estampa pequena. Agora, que looks bonitos, né? Nós temos, muito bonitos, muito elegantes. Novamente, a presença do trabalho artesanal ali. Ele imita um crochê, né? De os antigos que as vós faziam. E que ficou bem bacana a parte da blusa também, toda artesanal. Na parte de cima, tu pode ver que é uma composição que ficou muito bem pra idade da modelo. E eu chamo a atenção o comprimento da saia também, né? Que não é... Tu pode estar sensual sem estar com a saia curta demais. Ó, interessante o que eu queria destacar. Tu pode ver que foi usado dois tons de azul, né? Na carteira e na saia. E foi posto um proposital, um cintinho verde. Dá. Porque, na verdade, não é um look tão chamativo. A parte de cima é branca. Os azuis também são em degradê. E ele não é tão chamativo que tu pode usar. E assim tu tá marcando a cintura. Exatamente. Marca a cintura e dá uma definição ali da linha, né? O cinto, quanto mais estreito, melhor pra quem não tem muita cintura. Quanto mais largo, ocupa mais espaço. Tem que ser pras pessoas muito magras o cinto largo. Era uma dica bacana. Quanto maior a cintura, mais fino o cinto. Exatamente. E aí, aquelas que tem... Quanto mais larga, né? A cintura. Quanto mais larga, é. Mais larga, mais fino. Isso, é. A senhora pode também apertar o cinto, né? Muito bom salientar. Deixa ele soltinho. E as que tem essa parte muito grande, elas têm que cuidar com as tiras. Sempre tiras largas. Nunca as tiras largas. Tiras largas. Não usar babados. Exatamente. Pra não criar volume sobre volume. Geralmente o decote tem que ser mais alongado. Outro detalhe, mulheres que têm os braços muito largos e tal, não fica bacana com essas tiras. Quanto mais larga, a tira melhor. Ou tapa. Eu ia dizer, a manguinha eu acho que é o grande truque. É porque mesmo no verão tu encontra peças de roupas que você pode tapar essa parte feia, né? Mas enfim, pode usar, mas então procura usar tiras mais largas. O jeans novamente presente. O jeans foi colocado bastante, porque jeans é muito usável. Todo mundo compra, é muito vendável, é fácil de comprar, é fácil de usar. Enfim, só que em alguns jeans foi trabalhado. Olha que detalhe lindo esse jeans, todo trabalhado com pérolas, né? E tu pode ver que foi colocado como acessório o cinto vermelho, um sapato neutro. E a parte novamente artesanal ali, da parte de cima da blusa, que eu achei bastante marcada na coleção da Contra Regra. Eles marcaram bastante isso. Inclusive, a blusa é da Contra Regra. Eu achei bem bacana. É uma moda que tu pode ter no teu guarda-roupa por mais tempo. Ela não é descartável. E ela é muito chique, ela é muito elegante. Eu vou chamar a atenção ao branco. O branco, como a gente escolhe o branco ideal? Um truque que tem é tu procurar um branco do tom dos teus dentes. Porque nem todas as pessoas, quem tem uma harmonia fria, fica bem o branco puro. Agora, quem tem uma harmonia quente, que é mais do lado dos amarelos, tem que ser o branco sujo, como se chama o off-white. Então, é importante. Olhe para o seu dente. A cor do seu dente é a cor ideal do branco para te usar. Novamente, a Maria está trazendo uma estamparia de grafismo em preto e branco, o que eu falei. As cores neutras, preto e branco, usável. É uma composição... O grafismo para a calça é perigoso também. Não é qualquer silhueta que caiba. Então, tem que cuidar um pouco o grafismo. Eu gosto muito de grafismo preto e branco. Eu acho moderno, mas tem que ter um pouco de cuidado.